Música Mais olá senhoras e senhores, bem vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal Refrigão Fritas E agora vamos jogar, vamos jogar, vamos mudar a série agora Agora é o seguinte, presta atenção, e você está vendo a minha mão? Você está vendo a minha mão a pistola? Ou seja, a série Silvão com a pistola na mão? Eu adoro pegar a pistola rapaz, eu adoro rapaz, é sensacional Eu estou aqui com a pistola, é P, como é que é mesmo o nome da pistola rapaz? Acho que é P226, é para quem não conhece, é aquela pistola do Arzi É como é que chama aquela pistola? Jack Bauer lá, como é que é? Jack Bauer Jack Bauer Sig Sauer, olha que é isso, sabe? Lensinho, olha lá Morreu não, vale granada, não vale? Vale granada, vale, ai Vale granada, tanto é que eu morri Vamos continuando, sensacional Silvão com a pistola na mão, está em modo domination Era Team Death Magic, eu queria entrar rapaz Mas não tem problema, eu acho que é a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa, porque este jogo Calma, meu amigo rapaz, este jogo Vale granada, então vai para lá Vai para lá também Ai, estou levando o tiro Rapaz, não consigo nem clicar Membro do pelotão, entra com você Hum, que delícia rapaz, adoro Isso é uma bichona Adoro, o cara é pobre rapaz, fica me revivendo para Ai, quase deitei Quase deitei, cara, desculpa meu jovem, desculpa Não foi a intenção, tá certo? Vamos tentar sair de frente, antes que você morra Silvão, antes que você morra Rapaz, olha lá, tem o cara lá Ele estava deitado, acho que ele deitou lá Rapaz, está com granada Vamos para lá de cima, senão a gente morre aqui embaixo Vamos para lá de cima Silvão com a pistola na mão, Frenés Que rapaz, cadê? Tem ninguém lá não Olha lá, olha lá, olha lá Zero barra três, oi, zero barra um O jogo não sabe nem contar O jogo não sabe nem contar Eu quero matar todo mundo Mas eu não consigo Eu não consigo, porque se o Vão com a pistola na mão Tem um cara aqui Sai, não dá licença, ele lá Está com granada, olha lá que tem gente lá, rapaz Nossa, está aqui em cima, galera O negócio, rapaz Tem gente aí dentro Sai para lá Ô rapaz, obrigado Eu vim todo no caminho Oi, já foi um simbora Já foi um, vamos reviver aqui Revi... Nunca... Nunca mais vou te reviver Filha da mãe Isso, me reviver Não, rapaz Para com isso Para com isso É domination Como é que você vai reviver Eu nesse deveria Ai Então, para com isso, rapaz Para de me reviver Quando você está frenético Na tilharia Tá certo? Porque eu estou de pistola Olha que pistola bonita, rapaz Olha Pera aí, vocês vão correr com a pistola Para você ver a pistola na mão Isso Olha lá a passante lá O jeito vai ser só uma granada, rapaz Eu estou meio confuso hoje Tem gente aqui, rapaz Sai, vai correndo para lá Vai correndo e pega a costinha Cadê? Tem gente aqui Tem gente aqui Está na sombra Aqui Oi Nossa, o que é isso? Que voo foi esse, rapaz? Que voo foi... Foi esse? Calma Tem mais Calma que tem mais Aqui, ó Oi Morreu, morreu Olha, desbloqueei Aí de novo Revive Ai, calma Joga sanguinho Para você não morrer, rapaz O que é esse P226? Compensador? Ah, depois eu ponho, rapaz Tem gente aqui em cima Que eu vi na sombra Vai no... Não, não tem nada Aqui é só amigo, rapaz Eu tenho a sensação Que tem gente correndo aqui Olha só Olha só Olha só Olha lá Ô Nossa, que dubada Meu Deus do céu Quanto é o fregues, Silvão? 2 barra 3, rapaz Ô, que coisa feia, rapaz Ô, pistolinha Vamos... Vamos... Vamos arrumar ela, rapaz Vamos arrumar ela Vamos colocar... Não, não quero colocar isso, não Vamos... Não, lanterna, não, é Vamos colocar um compensador Eu não sei para que que é Mas eu quero colocar Será que tem alguma? Não, não tem nada Vamos jogar Vamos... Cadê ela? Deixa eu ver Olha que bonito ali o negócio Vamos ver Olha só Olha só Pistolinha bonita Do Silvão na mão, é Pistolinha Taca a granada de lado Vai matar eu não Vai matar eu não Vai morrer Morreu na granada Aleluia Vai morrer de novo Presta atenção Essa granada voa longe Agora temos diferença Olha mais uma Desbloqueei mais uma Ai Ai Morre na granada Cheira meu subaco, rapaz Cheira o meu subaco Cheira o meu subaco Agora você vai morrer Todo mundo na granada, é Eu não estou preocupado Hoje Ai, afoguei com a minha saliva Não estou preocupado com nada Hoje Só quero matar Ai, não estou valendo nada Não, é para cá Volta para cá Olha que compensador bonito Que pistola bonita Está brilhante a pistolinha Eu tenho a sensação Que tem gente aqui embaixo Só sensação mesmo E está aqui em cima Olha ele ali, olha Olha ele ali, olha Morri Que coisa Que coisa, rapaz Que coisa Para com isso, rapaz Eu quero nascer ali Naquele rapaz ali Porque tem hit lá Presta atenção Você tem que jogar Com a sua pistola Ih, não tem como passar aqui Você se ferrou também Tem que descer aqui Ai, ai Que rapaz Olha só Freg, frag fácil Freg bom é frag fácil Ai, ai, ai Vai, vai, vai Vamos falar alguma coisa Aqui no jogo Presta atenção Olha só Ih, rapaz Estava dublado Não, achei que estava dublado Está bugado Está bugado Mas isso Não, não, não A granada Aleluia aqui dentro Ai, vou morrer Sai Você é pequeno Da minha lista negra Você é pequeno Você está na minha lista negra Seu miserável Filha da mãe Filha da mãe Não deixou eu jogar Com a minha pistola Na mão Filha da mãe Vamos continuando Descendo aqui Com a minha pistola Maravilhosa A P200 Ai, agora mesmo Agora é sacanagem Ah, rapaz, dois Eu errei os dois tiros Que eu tentei atirar Eu errei os dois tiros Que eu tentei atirar Eu errei os dois tiros Meu Deus do céu Vamos continuando Descendo Por que toda hora Que eu começo Eu tenho que falar Vamos continuar Que cara burro Toda vez que eu falo Que eu começo Eu tenho que falar Vamos continuando Pra fazer isso Meu Deus do céu A granada ali embaixo Presta atenção E a granada Aleluia De lá São três Ah, não Rapaz Filha da mãe É só tem clã O PP nesse negócio Ah, é porque o servidor É o PP Sabe o que significa O PP, pessoal? Sabe o que significa? Sabe o que significa O PP É unidade de pronta De pronto Como é que é? Vamos pensar Numa coisa bonita aqui Unidade Filha da mãe Unidade pronto Comércio Sei lá Vai, sai pra lá Ah lá, vou morrer Matei e morri Que coisa Esse jogo Tá meio estranho Rapaz 7 barra 10 Ai, 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 ai Silvão do céu O que que tá acontecendo? Nossa, por que que eu fui Nassei aqui em cima Rapaz Assim eu morro, jovem A granada Aleluia de lá Joga três Joga as três Na vez Joga as três Na vez Agora o jeito É você Indo pelos cantinhos Aqui, olha só Tem um cara aqui embaixo Eu vou matar ele Eu vou matar ele Porque ele vai Nossa, tem um monte Agora ferrou Olha lá Ah, granada Oh, Jesus do céu Filha da mãe Filha da mãe Desgraçado Sem dente do caramba Ajuda em eliminação Eu não tô conseguindo jogar Esse jogo direito, rapaz Vamos com a pistola Na mão de novo Cadê? Vamos descer aqui Vamos descer aqui Que vai vir gente aqui debaixo Tem cheio de gente lá Joga a granada Olha lá, olha lá, olha lá Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, vai morrer Vai morrer Ai, vai dar pra tecar Desce, rapaz Filha da mãe Nossa, o que eu fiz aqui, rapaz Eu não sei o que eu tô fazendo Tem um cara aqui, olha Vai vir aqui, olha Cadê? Ali Oi, morreu Morreu nada Tem outro Morreu, agora morreu Olha lá, outro Outro Morreu Morreu Ai Eu jogo pra caramba Com a pistola na mão Agora eu venho mular de cá Porque tem rede aqui em cima Tem rede aqui dentro, rapaz Tem rede aqui dentro Olha só Tá vendo fogo Chegando aqui em cima É porque ele tá aqui, olha Que isso, rapaz Morreu, morreu, morreu Cagão, vai Passou um cara aqui Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Como é que é? Como é que é? Como é que é? Silvão Ih, já vai acabar? Já vai acabar? Não, vamos tentar matar mais dois A granada, aleluia Mais dois O que você falou, rapaz? Não entendi muito bem o que você falou Que você falou de uma maneira burra Acabou Ganhamos Pelo menos ganhamos, rapaz Olha a casa caindo Que bonito Que alegria de viver Olha só O close da câmera saindo Parece um filme Então pessoal A série vai continuar Em Battle Fiel de 4 Tá certo? Um grande abraço pra vocês Fiquem com o dedo Fiquem com Deus Sei lá como é que fala Um abraço E até mais Fui Ok Venha por acá